pagar uma pena de um crime que ele já tinha pago e fizeram ele para pagar de novo mas o senhor é bom Glória a Deus Oi? Já entregou? Jesus vai te fazer uma coisa meio honrada, você acredita? Olha o que eu vou lhe dizer, os seus antecedentes podem ser que eles continuem lá mas Jesus é o único que pode remir você e mudar sua história Glória a Deus Porque aqui tem antecedentes que há um monte de homem e mulher aqui que passou igual ou pior ou talvez não muito igual mas Deus foi lá e remiu e deu condições para ele Esse que vos abraça é o Deus Ele não era para estar aqui, mas Jesus o veio aqui Entendeu, filha? Então, nós vamos orar por você Estenta as mãos para cá Aqui está o irmão Adriano A sua esposa Adriano, lá você já aceitou Jesus no presídio? Nunca aceitou? E a irmã é o nome? O ex-lanha Vamos lá Então vamos aceitar Jesus hoje Sim, mas a luta vai vir mesmo Você aceitou há três dias É? Então, vai uma palavra Amém, eu sei como é que é Eu também vivo isso todo dia Servir Jesus não é quase não É burro no queixo toda hora É sopro no queixo toda hora Mas Jesus vai te dar um trabalho Glória a Deus Ele já aceitou Ele já aceitou Você já aceitou Jesus também? Já? Então nós vamos orar Só para que Deus Confie a bênção Sobre a vida do nosso irmão Adriano Estenta as mãos para cá A igreja Vamos orar por esse casal Soberano Deus E atreta o Pai Que está funcionando Senhor Jesus Aqui está o irmão Adriano E ao Isleano Senhor Ele vem com feridas na alma Ele vem, Senhor Com feridas existenciais E difíceis Mas o Senhor é um Deus Que restaura Que renova Então em nome de Jesus Cristo Eu oro por esta família Por este casal Meu Deus querido Me dá as mãos aqui Vocês dois assim Senhor Em nome de Jesus Restaura a vida deles Escreve a história deles E repreende todo demônio Toda obra maligna Tudo que se levantou contra eles Caia por terra agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Abraça ele aí Rodolfo Em nome de Jesus Abraça ela aí Em nome de Jesus Onde a gente Você e a sua casa Jesus tem uma obra na sua vida Vai te remirando completo E essa igreja vai estar orando por você Glória a Deus Amém?